Olá galera do meu canal, eu sou a Cherry Gomes Caramboletas Eu falei que eu ia gravar o final da minha MD10, MD10 não, do final da minha Cisa Mas não gravei, estamos logo na minha MD10 Tudo diferente, Cherry Gomes é tu mesmo Qual é o meu bom? Caramboletas Não, não vou consular ou não? Bora lá, mansão Ah cara, o consular é o melhor Mapa do jogo Mas já começamos perdendo Quer saber eu tenho a nova Cisa, vou tentar pegar a nova porcentagem Será que eu tenho a nova personagem? Porque precisa do código lá do passe Mas vamos lá, vamos banir O que é de banir? Ah, mas são as mesmas banimentos As mesmas banimentos de bosta Ué, que tá voltando, mas mesmo banimento Uhuuu Olha a arminha dela É a mesma arminha do Moz Hum, arame ou câmera Câmara, qual é a outra arma? MK14? Não, tá, se a gente tirou Êêêêêê Uh, cadainho, ela é um robozinho E aí, mano? Então tudo bem Isso daqui tem aquele negócio que fica invisível, né? Então o negócio que fica invisível Ah, meus amigos Meus amigos Vou botar aqui nesta porta Vamos ver como é que a gente faz Ah, tem que chegar perto e instalar Perfeito Isso aqui, gente, pra quem não sabe É tipo um Capcom Vou botar ali Ah, vou botar aqui, meu querido Tá querendo? Tá querendo se não jogar? Tô precisando, né? A câmera, eu vou botar a câmera Interessante ela ficar aqui Porque aí a gente vê várias pessoas E esse outro negócio aqui Pra quem, pro curioso Que tentar entrar nesta escada aqui de trás Ele vai receber um pirim, pirim, pirim Arroz, feijão e aipim Cadê? Olha isso interessante Vamos ver como é que ele faz, ó Aí ele fica assim Só que não dá pra ver Ué Ué, mas dá pra ver? Ou só a gente consegue ver os inimigos? Não Porque se for aquilo ali Ah, bunda, né? Ah, querido Ah, eu vou morrer Eu não consegui matar, galerinha Nossa, a gente conseguiu matar Ui, Jesus amado Isso aqui pareceu na cabeça Onde é que eu conheço que eu tô? Tá do lado no palco Ah, não, não, não Mas esse bagulho aqui fica Fica complicado de enxergar, né? Você tá do lado no palco, é isso? Ah, vou lá Tô com pouca vida Tem lá na garagem e no palco Tem azul? Acho que sim Eu tô em costa, eu tô em costa Aqui, me dá na vida Ui, meu Cristo Acho que eu saiu no nariz, peraí Galera, aqui eu vi no posta Vai descer a escada Vai descer a escada Aí é palhaçada, tá ligado? Uuu, que mal Vê se tem banheiro, por favor Banheiro não é... É refrigerador Fica no principal também Ah, não Pensei que toquei aqui, toquei aqui Zofia tá com 4 de vida Por quê, cara? Não sei Atrás, atrás, escala sua Escala sua, escala sua Corredor, corredor, corredor Ela tá no pilar, gato, no pilar Sai daí, meu irmão Vai morrer aí Vai se esquenta, cara Boa, moleque Principal, cupom Bombeado Boa Pô, minha bala acabou O que foi esse? Boa, galerinha Ah, agora foi Ai, gostou assim dessa mina aí Mas assim, não entendi nada Como é que funciona o aparelho dele Ela fica invisível pros inimigos Por que se fica um negócio assim É meio... Do lado, né? Peraí, acho que vai ser interessante A gente focar aqui Puta, que pariu Tá na direita O leque tá na direita Vou confiar, vou confiar Vou confiar Vou confiar Vou morrer Eu morrer Tá vendo aqui, você tem Socorro, tô morta Morrer Tem dois aí, hein Tem um eixo mais um Ah, gente, que isso Quebrou, eu vou Será que vai tirar meu dono? Nada, tirou nada Nossa, errou bonita Essa granada, hein, querido Ô, tirou Tirou Olha lá Pô, mas a granada Pegou o chão Ah, não Danificou, olha lá Volta, normal? Ah, um Ih Complicada essa, hein Diria Isso, que eu parra dei Oh, caiu 40, hein Tudo bem Agora a gente entendeu Danifica Danifica, né Ela volta Lembra da época Em que eu fazia Vídeo Falando das seasons Se eu tava por dentro Hoje em dia, assim Só jogo mesmo, querido Só jogo Só jogo Olha, não Quebra O negócio é de Sei lá Ah, mas aí Ah É interessante Onde? Onde? Franca, escada Franca, tem Quê? Escada Tá Ah, gente Não vou, sabe Não vou perder a primeira MD10 Eu vou fazer Eu vou jogar Se eu que eu jogar Eu vou jogar Não vou perder a minha primeira MD10 Tá no L Aqui da Tá no L Beijo, tá garagem também Vazê Vazê Escola Ah, acho que eu vou deixar o mercado principal Vamos, eu vou Esca a escolinha Pra pegar a pipa Oh, já tá rushando bomb aí, velho Ruxou ponte Ruxou ponte? Dois pontes já Dois Ô, galera Tentei dar tiro ali Mas, vambora Aí começa assim É assim que a MD10 eu perco, cara Vambora Deixa eu pegar aqui Ai, por que eu tô com essa mira 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 O que que mudou Não sei O que que mudou Cara, vou pegar essa mira Não tem mais nenhuma POG Ou 2.5 Tem palco? Acho que não Eu não tô ouvindo a nadie Eu acho que tem torre, hein Ok Deixa eu ver Tô dronando, peraí Se tiver só lá em cima Quem morrer eu pego o drone aqui Por favor Puta, quebrou isso aqui Tem na escada azul Melhor assim Cabe o que, meu filho? Vou pegar C4 Não Vou sonhar Dói acabar nessa escada aí Ferra, fica Tem nômade em cima Ai, não quero perder Como é que eu desativo, então Essa menininha? É com uma pompinha? Com uma granada? Galera, e cyberpunk, hein Meus amigos? E cyberpunk, hein Nossa Tira os 40 Isso, entendi Tem aí, tem aí, tem aí O New Aí Abre pela esquerda Talvez você pegue Calma, calma Calma, calma Calma, calma Abre pela esquerda Talvez você pegue Vale Ele foi muito rápido Mano Sim, foi sim Cara, deu a cara Tipo, abre pela esquerda Tipo, calma Abriu, preferizinho Tudo bem Dei a cor, mas não Não falei como Quem está fazendo isso? Não falha assim, não Vai, vai Vou pedir Vai ter um cara Leitando a cara aqui Tá bem Tinha Ai, não! Tem um deitado detrás da cama. Ai, não! O cara tá de baixo. O cara pulou e o cara tá de baixo. Putz, filho, eu confio muito no meu time. Um tava na escada da esquerda, ref. Cuidado. Um tava embaixo e o outro tava na escada. É isso. Puta merda. Boa! Bravíssima! Ah, o cara tava embaixo. Tem que tomar. Ainda há possibilidade de vitória. Ainda confio. Fique no arsenal azul. Eu ouvi isso. Vai mais ou menos isso. Fique no arsenal azul. Cadê a coisa que eu tava por aqui? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? A nossa, eu tava mesmo pra trás. Vamos por aqui. Passei. Passei. Vai, dá uma cabecinha. Vai. Fiquei marcando aqui do beliche, por favor. Fiquei marcando aqui do lado direito, por favor. Fiquei marcando aqui do lado direito, por favor. Fiquei marcando aqui do lado direito. A alguma mudança. Ah não, ah não. Não vai começar esse jogo. Cara, eu mudo de computador, gente. Eu mudo de computador. Eu tô em outro computador. É bizarro. Eu tô em outro computador. E os caras ainda fazem isso comigo, cara Tem outro computador e um negócio que tá dando a boca pra mim, ó Francamente, dá pra vir aqui do outro lado, hein, não Vê esse drone aqui, por favor, que morreu Tá vendo o drone da escada? Cadê essa porra, cadê essa porra, vai matar aqui, né Aruninho não concorda Aruninho não concorda Dois, dois notícias, doque bem Ah, não consigo salvar, meu irmão Aruninho tava com a cinta branca aí Ah, porra, o cara agora, deixa o defuser Ui, tem mais um Quinta segundos, vai ter que pegar o que o defuso tá do outro lado Vai, meu irmão Ah, quase, GG, gás Então é isso aí, galerinha Primeira gameplay, como sempre, como de padrão, como de costume Isso já é assim É algo bem, bem comum Nas nossas gameplays, não depende Aí a primeira MD10 O que acontece? Eu joguei a primeira MD10 da Nova Season Joguei com a nova menininha Não sabia como é que era essa nova menininha Como é que funcionava, mas agora já sei Se vai estar com a meta, eu não sei ainda A gente tem que tentar Mas não tem a menor noção Mas não falo sobre meta Não falo nada Só jogo pra vocês É isso aí, gente Pode ter uma curtida aqui em play A skin da BD, né? O muleto da BD Pois é... Janeiro Eu espero